Continuo a afundar em uma distasteça Se um dia é difícil até ver E assim eu vou estar caindo para sempre E ninguém irá vir aqui me salvar De onde devo ir e o que devo fazer? De repente uma luz eu enxerguei Estendi a minha mão enquanto ia alcançar Fui arrasada pela sombra somar E eu me perguntei o que era que ela brilhar Será que essa imagem algum dia voltará? Era uma luz que veio aqui me salvar Ou só uma mentira? E a menina do mar A vida cada vez mais cercada Por uma enorme escuridão E a menina do mar Ela ainda quer saber Porque ela não nunca joga Alguém cativará seu coração E mesmo nesse lugar que nunca me perseguiu A minha insônia sempre me perturbou Mas para onde quiser Com as suas asas livres Casar eu vou continuar a vida subir E novamente aquela luz se tornou Finalmente nós podemos nos unir Então você percebeu Foi o que ele falou Ou seja, sempre mentiu E a menina do mar Ela quis se afundar Porque se acompanhou de sua situação Mas a menina do mar Encontraria a salvação Mas a menina do mar De uma rama Alguém Encontre nessa eterna desilusão Minhas roupas foram sujas Por várias mentiras E meu sorriso distorcido Pelos amostros Parece que eu nunca me importei Este caso acabou Pare de me desumar Tô transfundada com os sentimentos Que eu nunca pude falar Enquanto eu tomei coragem, você simplesmente não estava mais rã E inquieta ela está, sente que deve correr, pois a escuridão já escondeu A menina infeliz sentiu alguém assegurar, veja só você também é capaz de brilhar E a menina do mar, foi puxada pela mão, e um requiem ela começou a cantar E a menina do mar, escarou sua benção, porque ela encontrou alguém que ativara seu coração Saia do mar, seja livre, não pode voar A menina do mar A menina do mar A menina do mar A menina do mar A menina do mar